Pra família, mais um vídeo do Edinho, tamo junto É nós, tamo aqui na avenida Politécnica Osasco City Vamos pegar ali a Raposo, vamos até o final dela E lá no final dela nós pega a Raposo Vou até desligar esse GPS aqui mano, tava no endereço, tava no guia ali Já era Mas vai pegar ela até o final ali Acompanha nós aí, saga das entregas Tamo junto Olha, R$6,59, eu coloquei ali R$6,79 Oh, suits Se o West tinha abastecido aqui, olha que merda Perdi R$500ml de gasolina R$500ml faz uma diferença da bexiga mano Cê tá doido Vai pai Bora né Bora, bora, vamo o farolzinho, abre A noi tá com a marcha Cê tá doido Ó, abre neném, abre neném Ó, olha Boa, chamou o titanzeiro Ah, carai Eu acho da hora Os caras não se aguentam, rapaziada Os caras não se aguentam não Os caras não se aguentam não, rapaziada Cê tá doido Não dá pra vocês mano Eu já falei Cês fica temando comigo mano Olha, eu vou namorar que aqui é cheio de radar Chega, foi só uma brincadeirinha Gasolina tá cara pra carai Mas os caras não se aguentam não mano Os caras ficam tudo doidos Parece que ficam aterrorizados Ai Deus, eu dou risada tem hora, viu rapaziada Ai vem Os caras não se aguentam não se aguentam Não se aguentam bebê Você zica Cê tá doido É da hora que os caras vêm babando mano Pegar aqui a rapuzes Cê tá maluco Só que os caras não acabam com essa construção aqui Mano, se for alguém com esse pedacinho aqui É chato do cara passar mano Cê tá doido Mas já tamo aqui na Rapuzes Tavares Vamos ir ali em Cotia Mais uma entrega E marcha Cê tá doido Bora filho Feito de Chico e de Chica Jardim Boa Vista Mas mais pra lá é o Jardim Primeiro de Maio E Prada também Aí tamo junto Esse aí acabou de tomar multa Tomou a multa E aí fi É 80 É 80 fi Cê passou 90 fiote Acabou de tomar uma multa de graça Mas ali só pega a frente né Carro Não pega a moto Vou arrumando um boné aqui atrás No telefone Fela da puta Foda né Essa rodovia já não é boa de se andar né mano E a mulher ainda tá no telefone mano Aí não né véi Aí só atrapalha nói tudo Telefone aqui é osso Essa rodovia aqui Rapuzo mano Ela é no estilo da Anchieta mano Quando cê vai pra Pra serra ali Pra Serra de Santos Não é uma fita mano É embaçadinha aqui mano Cê tá maluco Moscou da merda fi É embaçado mano Mas Há quem goste de andar aqui né E há quem não goste Eu já não gosto Cê tá doido E é isso rapaziada Vou desligar por aqui Pro vídeo não ficar tão longo E é doses Tamo junto Tamo junto Sempre Aí que doidão É doido um cara desse mano Truta Fez isso sem visão nenhuma E se tem um carro ali Mais devagar Na faixa da direita Misericórdia Merda tá feita Olha Olha É uma merda Tá da outra Olha lá Comendo faixa Cê tá doido Esse aí É um imprudente Não dá uma seta Pra mudar de faixa Não olha Cê tá maluco E é isso rapaziada Valeu Até o próximo Tamo junto